Para os apreciadores de carnes, anotem essa dica que eu vou te dar agora. Bom Bife Ribeirão, um açougue que acaba de inaugurar aqui em Ribeirão Preto, que você precisa conhecer. Carnes altamente selecionadas, cortes diferenciados. Você pode comer aqui ou levar pra sua casa pra fazer um churrascão entre família. Afinal, um bom churrasco começa com um bom corte de carne e é claro que tem que ser aqui. Do Bom Bife Ribeirão, corre pra cá! Bom Bife Ribeirão Preto